A inauguração oficial da tecnologia 5G em Pato Branco foi nesta cerimônia realizada de fronte à Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, com a presença de lideranças locais, entre elas a vice-prefeita Angela Paduan e o prefeito Robson Cantu. A chefe de infraestrutura de tecnologia de Pato Branco, Ligia Taniguchi, explicou para o público no telão o que as luminárias inteligentes instaladas na área central fazem. Além do 5G, a gente consegue colocar nela Wi-Fi público, a gente consegue colocar nela câmeras de reconhecimento facial, a gente consegue também colocar um controle da iluminação pública, ou seja, a gente consegue desligar, ligar ou dimerizar, ou seja, a gente consegue controlar o quanto a gente gasta de energia com a iluminação. Então a gente consegue ganhar vantagens por controlar de forma remota a iluminação. As luminárias têm outras funções, mas serão aos poucos implantadas. São três etapas, né? Na primeira etapa a gente focou em quê? No Wi-Fi e na câmera de reconhecimento facial. A câmera de reconhecimento facial, como vocês viram, já está em funcionamento. O Wi-Fi a gente está configurando ainda, então alguns aparelhos eles já estão conectando, mas nem todos, mas está em fase de teste ainda. Essa seria a primeira fase nossa. Aí a segunda fase seria a gente ter a telegestão da iluminação, ter esse controle da iluminação, e por fim a gente teria ali, daqui a algumas semanas, o 5G funcionando aí, já em parceria com a própria liga que foi apresentada aqui na inauguração. Presente no evento, Yossi Behor, executivo da empresa israelense que desenvolveu a tecnologia, explicou que não há necessidade de criar uma nova infraestrutura. Usa o que já está disponível, e outra vantagem é que não polui o meio ambiente.